Você é doido? Ó meu, liga e desliga! Levantaram sustento a partir do consumo... Não do consumo, é, eu me embolei tudo nessa resposta. Cigarro. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui pra um desafio lançado e a gente aceitou o desafio. Eu sou Felipe Villela e você tá no meu canal pra mais um quadro que a gente tá começando e eu tô muito feliz. Tô aqui com a rapaziada, salva de palmas aí rapaziada. Mais um projeto começando, tudo que você quis perguntar pra um pastor e nunca teve coragem ou a oportunidade de perguntar. Pois bem, a gente tá aqui aceitando esse desafio e consequentemente entendendo que isso vai abençoar a sua vida, vai edificar você. Desde já, eu te peço, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, tudo isso é indolor e gratuito. Então, vem com a gente. Vamos com as perguntas, são perguntas extremamente interessantes e a gente já vai com a primeira. Aí, rola a vinheta. Ah, pastor, é pecado ir no motel com o marido? Depende de quem é o marido. Brincadeiras à parte, olha só. Em toda narrativa bíblica, você vai encontrar Deus dando uma extrema importância ao ambiente. A prova disso é que Deus faz um ambiente antes de fazer o homem. Deus criou um jardim, um ambiente. Em cinco dias, esse ambiente foi criado e formado. No sexto dia, o homem foi feito, ou seja, o ambiente já estava pronto. O ambiente da relação estava pronto. Quando nós olhamos para as promessas de Deus feitas a um povo, essas promessas correspondiam a um ambiente, a uma terra que manava leite e mel. Então, há uma importância, há uma valorização na construção desse lugar, quer seja uma circunscrição, quer seja um lugar específico. Vale lembrar que quando Adão e Eva pecaram, eles não perderam Deus. Deus não deixou de amá-los, mas eles perderam o ambiente. E anjos foram colocados à porta do jardim para guardar o ambiente. Vale lembrar que quando o povo de Israel se desvirtuou da vontade de Deus, o que eles perderam foi o ambiente. O ambiente do leito do casal é um ambiente extremamente puro, sagrado e carregado de significado profético. A Bíblia diz que o homem se une à sua mulher e essa é uma, digamos assim, um sinônimo ou um exemplo, melhor dizendo, da união entre Cristo e a Igreja. Então, há um sentido profético entre a união do casal. E eu, como pastor, te aconselho a não fazer isso em qualquer ambiente. O motel é um ambiente de promiscuidade, de prostituição, de adultério, de tantas coisas que não correspondem a uma conduta oferecida pela Bíblia. Então, procure outro lugar. Vá a uma pousada, vá fazer uma viagem, vá a um bom hotel, vá... Enfim, na sua própria casa. Se é um... Às vezes, na relação afetiva do casal, você precisa, às vezes, incrementar, às vezes, dar uma aquecida. Mas você falou que queria uma enfermeira. O sexo é uma parte importante do casamento. Se você precisa disso, seja criativo, mas priorize, sabe? Priorize, entenda que existe um significado profético na junção, na união sexual entre você e o seu marido. Pastor, o que você pensa e o que a Bíblia fala sobre o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Isso é uma pergunta que, certamente, você já tenha feito a muitas outras pessoas. E essa é uma pergunta também que milhares e centenas, centenas e milhares de outros pastores já responderam aqui no YouTube. Antes de responder, eu queria te dar um conselho. Tudo o que eu disser aqui pra você, mesmo que você goste de mim, confia naquilo que eu digo, ou confia no outro pastor que também usa a internet como um veículo pra transmitir conhecimento e verdade bíblica, toda a nossa produção de conteúdo, ela precisa ser periférica diante a orientação que o seu pastor, da sua comunidade local, te dá. Então, independente do que eu disser, você precisa, acima de qualquer outra coisa, eleger alguém como seu pastor, escolher um ambiente pra que você pratique aquilo que é o costume de alguns, congregar, e aí você priorize, acima de qualquer outra voz, a voz daquele que você elegeu como seu pastor e certamente você vai colher o benefício disso, certo? Mas vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo cigarro. Embora a resposta pareça óbvia, talvez muitas das pessoas que estão escutando essa resposta que não vão ficar felizes com ela, vão fazer a alegação de que os pais da igreja usavam charuto, cachimbo, o próprio fumo, o consumo do fumo, o plantio do fumo. Algumas comunidades que enviaram missionários até pro próprio Brasil eram sustentadas e mantidas através do plantio e da venda do fumo. Sabia não? Sim, isso é história. Entretanto, quando a gente vai avaliar o contexto cultural que você está inserido, você vai ver que a prática de fumar é algo que não corresponde a uma ética relacional. Eu não gostaria de ir em uma igreja e ver um ministro ou ver alguém que se utiliza da plataforma pra poder ensinar a palavra de Deus fazendo uso de tabaco. Seria pra mim um susto. Por quê? Porque isso fere a ética, porque não corresponde à cultura do lugar que você vive. Chega de fumaça, filho! Então, se fere a ética, consequentemente, vai ferir a comunhão e isso vai descredibilizar você. Paulo responde questões muito antagônicas da época, de uma forma muito, sabe, representa muita dedicação ao Evangelho e ao ministério que lhe foi confiado. Ele diz, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Além de não fazer bem nenhum pra sua saúde, como foi mostrado nas imagens que a gente mostrou, é uma coisa que vai ferir a ética e, consequentemente, vai interferir na comunhão com o corpo de Cristo. Então, portanto, não fume. O Ministério da Saúde adverte. É verdade. Sobre a questão do álcool, é um dilema. Muitas pessoas fazem alegações acerca da presença ou não do álcool no vinho consumido na narrativa bíblica. O vinho que Jesus consumia era um vinho alcoólico? Não. Havia vinhos que não eram alcoólicos. É impossível que, naquela época, os vinhos não contivessem um teor alcoólico. O processo da pasteurização acontece só a partir de 1862, desenvolvido por um cientista francês chamado Louis Pastore. Então, esse nome é um nome em homenagem a esse cientista, esse químico, que certamente deu uma contribuição muito grande, especialmente pra você tomar suco de uva. E um abraço pra todos os corintianos e eu dedico a você um suco Del Valle. Deus abençoe. Sendo assim, os vinhos eram, obviamente, carregados com teor alcoólico. Entretanto, volto a dizer sobre a questão cultural. Nós temos uma cultura de alcoolismo, nós temos uma cultura onde a bebida alcoólica é relacionada a tantas condutas morais que não são aprovadas pela Bíblia, então você precisa tomar um profundo cuidado. É pecado beber? Não. A Bíblia não dá nenhuma orientação, admoestação, e trata o consumo de bebida alcoólica como pecado. O exagero, sim. O exagero é um pecado. Embriagar-se é um pecado. Ferir a ética é ferir a comunhão, então, consequentemente, é um pecado. O conselho que eu te dou, caso você esteja em um ministério, em uma comunidade, ou você tenha, de repente, o respaldo pra fazer um consumo consciente de algum tipo de bebida alcoólica, você não precisa expor a sua liberdade e você não precisa tratar as pessoas que não querem fazer isso como religiosos, como retrógrados, como legalistas. Faça isso de uma forma ética. Faça isso sem ferir a comunhão. Faça isso de uma forma bíblica. Sabe? Não se embreague. E tá tudo certo. Bem, tem uma pergunta aqui que muitos pastores, centenas, milhares, muita gente já deve ter respondido a essa pergunta. E eu olhei pra essa pergunta com muito carinho e queria gastar um tempo pra poder trazer algo que vai, certamente, abençoar a sua vida e nortear um rumo de reflexão. Existe ministério pastoral feminino na Bíblia? Bem, a gente precisa entender algumas questões quando a gente olha pra Bíblia. A Bíblia é filha do seu tempo. O que seria isso? A Bíblia é escrita em um contexto remoto, imediato, histórico, enfim. Há vários contextos que cercam a narrativa bíblica. E um deles é enxergar que a Bíblia foi escrita pra uma sociedade oriental há cerca de mais de dois mil anos atrás. E, às vezes, a gente fica buscando, sabe, respostas pra uma sociedade ocidental do século XXI. Quando a gente olha pra o contexto em que a Bíblia foi escrita, a gente tem uma realidade social muito triste, por sinal. A gente tem uma realidade onde as mulheres eram tratadas como um ser sem alma. Acreditava-se que mulheres não tinham alma. As mulheres não eram contadas no censo, elas não eram consideradas. Por um bom tempo, as mulheres não tinham direito a voto, a opinião, a nada disso. Então, avaliar dores de agora a partir desse contexto, sabe, não é muito interessante. E não vai, obviamente, trazer uma aplicação prática das Escrituras Sagradas pras dores de agora. Baseado nisso, a gente precisa entender algumas questões. Mesmo diante dessa realidade, onde a mulher era um ser sem alma, onde a mulher não era computada em censos, onde a mulher não tinha o direito à opinião e muitos outros direitos lhes eram negados, a gente precisa entender uma coisa. Mesmo diante dessa realidade, o Novo Testamento está muito à frente do seu tempo. E essa é a beleza da pessoa de Jesus e de toda a exposição do Evangelho a partir desse personagem lindo chamado Jesus. Bem, quando eu digo que o Novo Testamento está muito à frente do seu tempo, é porque alguns cenários se repetem de uma forma muito maravilhosa. Quando a gente olha, por exemplo, o envio dos apóstolos, em Marcos capítulo 16, um verbo é usado ali, um verbo grego que significa de dentro para fora, enviar de dentro para fora, a gente tem o mesmo cenário, a mesma configuração de Marcos capítulo 16 e de Atos capítulo 13, no envio de Paulo e Barnabé, a gente tem em João capítulo 4, onde Jesus, no seu encontro com aquela mulher samaritana, sabe, nos oferece e nos fornece um cenário similar a todos esses que eu mencionei. O outro cenário é o cenário descrito em Mateus capítulo 28, quando os primeiros ou as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto foram as mulheres. Mas, especificamente voltando-se para o texto de João capítulo 4, perceba algo comigo. A mulher samaritana, após aquele encontro com Jesus, ela vive uma espécie de envio. E você pode encontrar aqui no texto de João capítulo 4, versos 28 e 29. Naquela ocasião em que a mulher tem aquela experiência gloriosa, maravilhosa, inclusiva, aquela experiência profundamente e extremamente inclusiva por parte de Jesus, ela sai, ela deixa o seu cântaro, sabe, aquilo que a aprisionava, ela deixa e vai até a cidade e ela anuncia a cidade, dizendo, olha, eu encontrei algo que disse tudo ao meu respeito, não seria porventura esse o Cristo, o Messias? E o resultado disso é descrito em João capítulo 4, verso 39. Todos passaram a crer a partir do envio daquela mulher, ou do ministério daquela mulher. O que é interessante saber é que o Evangelho de João é um Evangelho escrito por uma comunidade, a comunidade joanina. O Evangelho de João é o Evangelho que descreve melhor do que todos os outros a divindade de Jesus. Dentro da comunidade joanina, haviam vários grupos, entre esses grupos, os samaritanos, que eram liderados por essa mulher, enviada a anunciar a todos aqueles da cidade que ela havia encontrado o Messias. Então, a importância da comunidade samaritana, ou do grupo dos samaritanos, dentro da comunidade joanina, é aquilo que atesta, que afirma a divindade de Jesus. O outro cenário é o cenário da ressurreição, narrado em Mateus capítulo 28, verso 7. Você vai reparar que nesse contexto havia uma confusão na informação, porque quando aquelas mulheres tiveram aquela experiência metafísica, aquela experiência transcendental ao ver os anjos, e os anjos dizerem para ela que Jesus estava ressurreto, o termo usado é ide. Os anjos dizem a elas, ide aos discípulos. Nesse processo em que elas vão, os guardas anunciaram aos príncipes dos sacerdotes que se reuniram com anciãos e desenvolveram um plano corrupto para poder, sabe, modificar aquela notícia. É interessante que o texto bíblico vai dizer que aquilo que eles disseminaram acerca do fato da ressurreição de Jesus é algo que se acredita até os dias de hoje. O texto remete a isso. Se você avaliar o texto, você vai ver isso. Eles pagaram muito dinheiro para os guardas para fundamentarem uma história mentirosa onde alegava que, ao dormirem, os discípulos de Jesus roubaram seu corpo. Mas naquele contexto, as pessoas escolhidas foram as mulheres, escolhidas para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. O termo, o cenário, e o termo usado é ide. Logo em seguida, a gente tem o final de Mateus capítulo 28. Jesus é encontrado pelos seus discípulos no monte. Naquela ocasião em que os discípulos encontraram Jesus, ali há o uso do verbo equibalo, ali há o uso do verbo que é usado para o contexto do envio da grande comissão. Assim como o ide é atribuído às mulheres que viram Jesus ressurreto e que depois se encontraram com Jesus, o ide também é usado para os apóstolos em um processo de envio apostólico, um processo de desenvolvimento do ministério que Jesus havia confiado a eles. A outra questão também, o outro fato que eu acho que é interessante a gente considerar é que a igreja primitiva não tinha um templo. Eles se reuniam em casas. E quando a gente vê essas reuniões acontecendo nessa dinâmica, a gente encontra uma personagem muito importante para a igreja primitiva, que é Priscila, certamente a mulher de Áquila, e uma personagem que liderava uma dessas igrejas, das quais se reuniam em casas, e Priscila é uma pessoa extremamente importante ao ministério de Paulo. Por último, eu gostaria de fazer menção de um texto em específico que ele me produz, sabe? Eu fico intrigado até com esse texto, com o que ele oferece, com o que ele propõe, acerca dessa dúvida que muita gente tem sobre o ministério feminino. Romanos capítulo 16, verso 7. Olha o que Paulo vai dizer nesse texto, e eu gostaria de fazer a leitura desse texto em específico. O termo Júnias, o pronome usado aqui, Júnias, é um pronome feminino. Júnias é um pronome que corresponde a uma mulher. O que Paulo está dizendo é que esses personagens, Andrônico e Júnias, eles se destacaram entre os apóstolos, ou seja, eles respondiam por uma função e por um exercício de ministério correspondente aos apóstolos, eles se destacaram entre os apóstolos. Sabe, há uma desonestidade em atribuir a esse pronome Júnias, sabe, tratá-lo como um pronome masculino, não é, é forçar o texto, é trair aquilo que a linguagem ou que o nome, o texto bíblico nos fornece. Tratar como um pronome neutro, não dá, é um pronome feminino. Aqui Paulo está se referindo a uma mulher. Muitas pessoas vão dizer, não, mas eles eram casados. O texto não nos garante o casamento dos dois. E aí seria fazer teologia no silêncio. Claramente, o que é óbvio e o que é aceitável ao olhar para o texto é ver a alegação que Paulo está fazendo e nos oferecendo uma personagem que estava presente, sabe, em um contexto de ministério, na prisão, e que se destaca entre aqueles que exerciam uma função apostólica, ou seja, aqueles que se moviam também como enviados. O conselho que eu dou a esses que não querem aceitar as mulheres como pastoras, que não querem reconhecer o ministério pastoral das mulheres, tudo bem, mas não use a Bíblia para isso. Não use a Bíblia. Defenda a sua tradição e vai ser até mais fácil respeitar você. Se você não quer reconhecer o ministério pastoral feminino, defenda a sua tradição. Isso vai ser legítimo. Diga que Calvino não gostava de pastoras e, portanto, você segue o fluxo da sua tradição e faça essa alegação pautada na sua tradição. Mas não coloque isso na conta de Deus. Não coloque isso na conta de Deus. Eu estou sentindo uma treta. O que a Bíblia nos propõe é algo lindo, algo que está muito à frente do seu tempo. O Novo Testamento sugere algo que está muito à frente do seu tempo. Uma Bíblia que é filha do seu tempo, escrita para uma sociedade oriental de quase dois mil anos, ou mais de dois mil anos atrás, e a gente não pode, obviamente, fazer aplicações, sabe, infelizes e dizer que Jesus não se utilizava das mulheres ou não usufruía da capacidade das mulheres dentro do ministério pastoral e de funções que correspondiam ao serviço apostólico da igreja. Então, rapaziada, essa foi a resposta a algumas perguntas que a gente receberam. Foram várias perguntas. A gente considerou algumas porque a gente está avisando sempre a sua edificação, a nossa edificação como corpo de Cristo, aquilo que vai ser útil para você na sua construção de fé, na batalha pela fé. E é isso aí. Olha só, junto com as perguntas, a gente propôs também que aqueles que quisessem nos enviassem aí um áudio de 30 segundos e agora a gente vai para essa parte aqui do nosso quadro Pergunte ao Pastor, vem de áudio. Pastor, quem se suicida tem direito à salvação? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito específica e a gente precisa ter um cuidado imenso para respondê-la. É um dilema, é um tabu. Certamente, pessoas que enviarem perguntas como essa, a gente vai tentar detectar se isso corresponde a elas e a gente vai oferecer uma atenção, uma resposta também no inbox. Mas, se tratando de uma questão que, enfim, se trata de uma dor e de dúvidas que as pessoas têm, a gente vai responder no próximo episódio do Pergunte ao Pastor e, mais uma vez, eu digo a você, participa com a gente lá no Instagram, a gente abre as caixas de perguntas, você pode enviar suas dúvidas, suas questões, independente de como elas sejam, tudo que você quis perguntar a um pastor e nunca teve coragem de perguntar. Então é isso, gente, envia para os seus amigos esse vídeo, vamos estar juntos, a gente abre as nossas caixas de perguntas durante a semana, lá no meu Instagram e o link do meu Instagram está aqui embaixo. Mais uma vez, eu peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos juntos, vamos se edificar, vamos, enfim, tentar tirar as nossas dúvidas para que essas dúvidas nos levem além no nosso processo de santificação, no nosso ministério, na nossa vida com Jesus, na nossa disposição de servir o reino de Deus. Está certo? Deus abençoe. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. não entendi foi nada.